O GOOOOOOOL do Corinthians! O de cabeça, Ronaldo, empata o jogo no Pacaembu. Uma boa jogada que começou ali com Jorge Henrique, que se intrometeu pelo meio. No bate e rebate, o André Santos escapou pela esquerda e Ronaldo na segunda trave. Um a um. Vem cruzamento para dentro da área, Ronaldo! GOOOOOOOL do Corinthians! De cabeça, outra vez, é Ronaldo no Pacaembu. Na marca dos 35 minutos, cruzamento preciso do Diogo. O Ronaldo deu um passo à frente e voltou para ficar atrás do zagueiro e meteu no cantinho. E o Ronaldo...